Começou a valer a zero hora de hoje o novo valor do pedágio nas rodovias federais que ligam o leste do estado ao litoral de Santa Catarina. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o repórter Alan Medeiros. O reajuste é de 21,05% e foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres na última sexta-feira. O valor da tarifa de pedágio para carros passa de R$ 1,90 para R$ 2,30 nas BR-376 e R$ 101, que ligam o leste do Paraná às praias de Santa Catarina. De acordo com a concessionária responsável pelos trechos, o reajuste contempla a reposição da inflação do último ano, compensa a não cobrança dos eixos suspensos de caminhões vazios e contempla investimentos nas rodovias. De Curitiba, Alan Medeiros. Obrigado, Alan, por essa excelente informação.